Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Kuzimer. Today a gente está... Errou! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos em Puente Romano. Talvez até vocês consigam escutar o som do mar, super relaxante. Nós vamos mostrar para vocês hoje uma cobertura duplex por 10 milhões e 900 mil euros. Quatro dormitórios, quatro suítes, duas vagas de garagem. Uma das mais luxuosas aqui em Marbelia. Olha só as vistas que a gente tem aqui desse imóvel. Nós vamos deixar os takes para vocês conhecerem melhor o imóvel. Mas essa região de Puente Romano a gente vai mostrar um pouco mais para vocês também depois. Muita gente rica gosta de vir morar ou gosta de ter um apartamento só para as férias. Desfrutar aí com a sua família, com seus amigos. Se você for ver, o prédio aqui tem mais de 30 anos. Mas o imóvel custa praticamente 11 milhões de euros por causa da localização. Caminhando daqui você pode ir até Puerto Banus em 15 minutos caminhando. Nessa direção para cá a gente tem restaurantes, tem um resort chamado Puente Romano. Que é um resort que dá um nome para essa região aqui, né? Puente Romano Beach Resort. Ali no Puente Romano Beach Resort tem cancha de tênis, restaurantes, melhores restaurantes de Marbelia. Então ali ao redor, lojas de luxo. Tudo que as pessoas que têm dinheiro gostam. Segurança, restaurantes, tiringuitos. Tem uma praia muito bonita, assim como vocês podem ver daqui, ó. Nessa região aqui o pessoal não usa muito a praia, mas se caminhar 5 minutos para lá você vai ter uma areia mais fininha. Tudo que você precisa para desfrutar dessa qualidade de vida aqui em Marbelia. Então a gente vai falar um pouco mais hoje, não só sobre esse imóvel, mas sobre essa região aqui que é Puente Romano. Que é uma região super exclusiva aqui de Marbelia. Se você não conhece aí na Marbelia, se você vier para cá, você precisa vir dar uma volta aqui em Puente Romano. Se você estiver procurando algum imóvel também, pode entrar em contato com nós. Nós temos a nossa imobiliária aqui, zimmerestates.com. Vou deixar o link para vocês acessarem. Qualquer coisa que você precisar em relação a imóveis, entre em contato com a gente. Agora a gente está aqui na área de piscinas. Paisagismo é diferenciado. Nós temos umas palmeiras gigantes aqui ao redor da piscina. Vários detalhes com água. A gente chama em inglês, water features. Umas mesas para desfrutar. Sua família vai estar aproveitando a piscina. Você pode sentar aqui e tomar aquela cervejinha. Muitos brasileiros vindo agora para a Marbelia. Inclusive pessoas famosas investindo aqui, que nem o Casemiro. Aquele abraço para o Casemiro. Casemiro, você está assistindo esse vídeo aí, manda uma mensagem para nós. Vamos conversar. O Casemiro, que jogou na seleção brasileira, no Real Madrid. Comprou parte de um clube. O clube Marbelia. Futebol Clube aqui que subiu para a segunda divisão. O Marbelia está evoluindo, prosperando em vários aspectos. No futebol, na área do turismo, hotelaria. Nós temos clientes brasileiros vindo comprar aqui agora. Que tem a sua filha estudando aqui. Inclusive tem uma universidade chamada Les Roches. Que é original da Suíça. Ensina pessoas que querem administrar hotéis de luxo. É uma das melhores universidades de hotelaria no mundo. Esses brasileiros que estão vindo aqui comprar um imóvel. Tem a sua filha estudando lá. Essa universidade proporciona que as pessoas, os estudantes, façam estágios em Dubai, na Suíça. Em vários outros países para aprender a trabalhar com hotelaria de luxo. Se você tem alguma dúvida, deixa uma mensagem para nós. Ou acessa o nosso site lá, zimmerstates.com. A gente está muito feliz em estar contatando com vocês. Trazendo mais informações sobre essa área. Essa área linda de Puerto Banus, de Puente Romano. Toda essa região da costa do sol é uma região bonita. Nós temos clientes que vieram agora da Alemanha. Na verdade eles são italianos, mas eles moraram muitos anos na Alemanha. E estão vindo para cá. E eles fizeram uma pesquisa em várias cidades. Olha só que interessante. Quando a gente veio para cá, a gente veio do Brasil para cá. A gente não sabia onde a gente ia morar. Demorou um tempo até que a gente fosse decidir para o Marbelia. E esses italianos que moravam na Alemanha estão aqui agora. E o lugar que eles mais gostaram é um lugar chamado La Cala de Mirras. Que fica entre Marbelia e foi em Rirola, por exemplo. Então vai depender muito do seu gosto. Nós temos várias cidades aqui bonitas. Desde Málaga, Benalmada, até Marbelia e Estepona. Então vocês podem ter a nossa assessoria. A nossa consultoria também, se você precisar. Alguma informação importante. Uma segurança legal. Nós temos advogados que trabalham junto com a gente aqui. Que estão preparados para dar todo o suporte. Caso você queira vir morar. Ou investir em imóveis aqui em Marbelia. Fala galera, olha quem eu encontrei aqui ó. A Nath. Ei Nath. Ei de volta. Show de bola hein. Minha cameraman agora viu a mãe. Estou misturando já o inglês com o português. Sabe o que acontece isso? Tu acaba esquecendo um pouco as palavras em português. Em português. Depois de falar tanto em inglês. O principal idioma para mim é o inglês aqui. Engraçado isso acontece quando eu estou escrevendo para a mãe. Em português. Português e eu acabo escrevendo em espanhol já para ela. E deu a praia mãe. Ela volta um ponto de interrogação que não entendeu o que eu falei. E eu disse tá bom. Agora eu entendi por que. E eu esqueci meus óculos hoje. Ainda bem que não está tão ensolarado. Vou mostrar para vocês um pouco aqui ó. Olha só que bonito essa praia aqui ó. Para curtir. Olha que bonito essa praia. Praia aí ó. Olha aí ó. Olha que beleza. Olha que beleza a praia. Uns homens bonitos aí correndo. Fala um pouquinho do lugar aí Nath. É ou não é coisa boa de estar aqui né? A gente não conhece muito bem esse lugar. A gente não costuma frequentar aqui. Mas a gente adora vir para cá. Curtir um pouquinho mais desse lugar. Mas na verdade a gente não vem muito para cá. Por causa dos pequenos né. Que tem que estar toda hora. Para aqui. Não. Não mexe nisso né. Toda hora se preocupada. Relaxar mesmo. A gente não consegue ainda. É aqui tem um restaurante bonito. Que está conectado né. O complexo de Puente Romano. Que a gente fala. É um resort com hotel. Com restaurantes. Com lojas de luxo. E tem vários acessos né. Então aqui é um dos acessos principais. Aqui para cima você entra e sobe lá. Vai chegar lá nos apartamentos. Dentro do hotel. Esse lugar aqui assim um pouco rústico né. Essa questão do chão ser mais rústico. Dá um estilo assim para o lugar. Isso parece muito praia do rosa. Olha só. Esse rústico aqui do chão né. Aparece praia do rosa. Ali em Santa Catarina. Aqui tem um tiringuito né. Clássico aqui. De Puente Romano. Mais famoso. Como é que chama isso aqui Nath. Esse barquinho ali com. Eu não sei o que te dizer o nome. Não me lembro. Eles fazem as sardinhas ali. Olha. Achadas. Nesse barco aí ó. Um prato típico aqui da Ana Lucia. E aqui nesse tiringuito também. Às vezes tem DJ tocando. Agora porque é cedo. Ainda ela está começando a abrir. Que agora é o mais horário do almoço. Do desayuno. Que o pessoal costuma tomar café da manhã às 10 da manhã. Às 11 horas da manhã. E o almoço vai lá para as quase 4 da tarde. É um estilo de vida bem diferente na Espanha comparado com o Brasil. Vamos entrar aqui um pouquinho para ver um pouco mais a praia. Vamos mostrar para vocês ali em frente. Vocês vão ver um cartão postal de Marbelia. Que é aquela ponte que dá acesso ao mar. Ela entra uns 200 metros. E aí o pessoal vai ali para tirar fotos. Lembrando que essa praia aqui é o que? 5 minutos né. Da onde a gente estava gravando esse imóvel né. Então por isso essa localização que faz o imóvel se tornar. Ainda é tão caro. Mesmo sendo uma construção de 30 anos. Hoje o mar está bem revolto né. Bem diferente às vezes os outros dias. Porque aqui parece uma piscina. Pelo tempo. Aí acho que vai mudar para nós. Aleluia que vem um pouquinho de chuva. Porque às vezes aqui não chove realmente nunca. O William e a Rafa quase nem conhecem o que é uma chuva né. Quando vem uma chuva eles ficam né. Todos bobos. E claro estamos indo agora para o outono. Então com certeza as temperaturas agora vão começar a mudar para a gente. Finalizei meus takes de drone agora. Gosto de fazer os takes para o drone. Porque traz muito mais informação assim sobre a região. A vista de cima para o drone amplia muito a informação no vídeo. Depois eu sei que o Guilherme meu editor lá no Brasil vai caprichar na edição para botar uma música bacana. Para vocês conferirem um pouco mais sobre a região, sobre a área né. Ao redor do imóvel. Olha só que lugar bacana. Cinco minutos ali desse condomínio que a gente acabou de gravar. Quando eu faço os vídeos em inglês. Eu também gosto de colocar os takes de drone. Colocar umas fotos profissionais no vídeo. Para ser um vídeo mais dinâmico. Mais interação né. Com as pessoas que estão assistindo aí. Então se você é novo aqui no canal já se inscreve. Se você tem dúvida em relação a morar na Espanha. Ou precisa de alguma assessoria. Está querendo comprar imóvel e investir na Espanha. Esse é um bom momento. Nós estamos na Bena começando agora aqui em Marbelia. Na região da Costa do Sol. Uma era de muito crescimento. Vamos ter a Copa do Mundo de 2030. Que vai ser Portugal, Espanha e Marrocos. Os principais jogos vão ser aqui na Espanha. Principalmente Madrid e Barcelona. Aqui perto da gente. Em Sevilha vai ter um estádio. Estepona é uma cidade que também está preparada. Com uma estrutura boa. Com clubes de futebol. Marbelia também. Então com certeza esse turismo aí na Copa do Mundo. Vai atrair muito investimento. Vão ser investido os 2 bilhões de euros. Pelo governo agora. Para melhorar as estruturas para a Copa do Mundo. Vai ser daqui a 6 anos. Vai passar rapidinho. Esperamos que o Brasil esteja bem. Hoje a Espanha está muito bem no futebol. Vários craques aí se revelando. Esperamos que a gente consiga ter um novo Ronaldinho Gaúcho. Aliás, se o Ronaldinho Gaúcho estiver assistindo. Forte abraço. Provavelmente tu lembra de mim. A gente fez umas festas junto lá em Barcelona. Para se tiver o gol. Pelo menos festa no sábado da noite para a torcida. Tem né Ronaldinho? Para você também se quiser. Jogamos junto no Grêmio lá. Quando estávamos na categoria infantil e juvenil. Foi em 2000 e... Em 1994, 1995, quando o Felipão era treinador lá do Grêmio, no time principal do Grêmio. Eu morei em Barcelona em 2006. Tive a oportunidade de conhecer o Ronaldinho lá. Na verdade já conheci ele. Mas a gente fez umas festas juntos. Conheci a família. Eu pude aproveitar bastante em Barcelona na época que o Ronaldinho era rei. Trabalhava no Carpe Dinho, no Choco. Eu era relações públicas. Isso é uma profissão até bem comum em Barcelona. Uma cidade muito turística. Tem muita festa. Muitas pessoas vêm de países nórdicos para Barcelona para estudar. Estudar espanhol. E aí o pessoal gosta de chegar em uma festa, né? Estão jovens. Tem uma Marbella também. Uma das coisas que a gente gostou de Marbella é que tem esse approach aí mais jovem. Muita festa, balada. Tem o Nick Beach aqui, que é um lugar super famoso. Eu sou solteiro, né? Então posso sair, né? Tu não é solteiro, né? Mas, olha só, vamos entrar por aqui agora. Para voltar lá para o nosso carro. E vamos mostrar um pouco mais para vocês desse lugar maravilhoso. Aqui a gente está dentro do Ponte Romano, que é um complexo. Como eu já falei para vocês, né? Um complexo, um exótico, um restaurante. O universo de maquinhas aqui, ó. Restaurantes, lojas. Aqui também tem um outro restaurante. Aqui tem um sonzinho ambiente. Que parece assim que tu tá realmente num spa na natureza. Assim, quando tu entra, um sonzinho. Só que não dá para não dar para vocês escutarem. Ó, as ararinhas. Ó, as ararinhas lá em cima, ó. Não dá para ver, ó. O William ia ficar louco, né? O William ia adorar isso aí. Aqui nessa parte é a nata da nata da nata, assim, sabe? A nata. Ou tu tem ou tu não tem. Interessante que é tudo aberto, assim. Todo mundo pode ter um controle por câmera, né? Por tudo que é lado, assim. Tomara que não nos proibam de filmar aqui, né? Olha só que bonito aqui o Chapariz ali. Chapariz, como chama? A fonte. Fonte, né? A fonte é o avariz. Olha só que bonito aqui, ó. Trouxe pais aqui. Muitos pontos de água. Isso aqui é só. Tem que ter um luxo. Essa arma é um hotel de luxo, cercado de natureza. Já tem... Eu acredito que já tem mais de um plano de aula. Olha só que bonito esse lugar. Que paz, né? Que tranquilidade. E a porta das pessoas, que vocês podem ver, assim, é direto. Não tem, assim, grades nem nada. E elas se sentem super seguras aqui. Mais uma fecharia. Explorinha. Aqui é uma decoração mais andaluz. Podem ver com esses dois figurados. Aqui, ó. Tem um restaurante ali. Isso se chama El Pimpi. Que é o restaurante do Antônio Bandeiras. Vocês devem conhecer o Antônio Bandeiras. É o famoso ator de Hollywood. E aqui tem vários salões de eventos. Inclusive, tem vários eventos de treinamento. Level 1. Aqui de noite é tudo iluminado para essas lampadazinhas que tem aqui. Olha só que bonito. As fontes que eles criaram aqui. Nesse lado aqui nós temos um restaurante chamado Fendi. Fendi Flávio. Aquela paradinha para tomar uma ceba, né, Nath? Na verdade, eu parei aqui para tomar uma ceba, mas também não para usar o banheiro, tá? Porque eu preciso ir no banheiro. Estou esperando que está ocupada. Pensei em aproveitar e falar um pouco sobre a diferença, né, do Brasil e Espanha. Essa questão de o pessoal viver diferente, num ritmo diferente, sabe? Essa questão da maioria das pessoas aqui na Espanha acordar nove horas da manhã, tomar café da manhã às dez da manhã. Não quer dizer que a gente faça isso, tá? Porque a gente ainda é num ritmo brasileiro. E o trabalho é sábado, é domingo, não tem hora para parar. Todo o sistema aqui de ensino, trabalho, ele é focado para que as pessoas tenham uma qualidade de vida maior. No Brasil a gente tinha uma correria muito grande em volta do trabalho. Claro que a gente sabe que quando é um momento da sua vida que você não ganha mais, você vai focar muito mais no trabalho. Mas, em geral, aqui a vida é muito mais focada na qualidade de vida, para que você possa comer bem, desfrutar de uma cesta, né? Esse restaurante aqui é bacana porque é um restaurante todo sem glúten, né? É, todo sem glúten. Qualquer coisa que tiver aqui é sem glúten. Então, a gente vai falar mais também sobre as diferenças que a gente percebeu morando aqui na Espanha nesses cinco anos. Não, mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, mais completo. Fique ligado que no próximo vídeo a gente vai falar uma coisa mais completa. Agora é só uma paradinha aí para vocês. Exatamente. Só para convidar vocês aí a estar aí, tomar uma cervejinha aqui. Se inscrever no canal de novo, que agora a gente vai voltar com mais coisas para vocês. Vocês têm que perguntar mais coisas, né? Aí a gente consegue fazer coisas para mais ainda. Entrevistar talvez algum brasileiro, né? Agora vamos retomar lá o nosso estúdio. Eu estou melhorando o nosso estúdio lá na Summer Stage para ficar bem profissional. Para poder entrevistar pessoas lá, brasileiras inclusive. Já entrevistei o Ricardo, dentista. Acho que vou entrevistar o Ricardo de novo agora. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí por assistir o vídeo. Próximas semanas. Vamos postar mais coisas, né? Tu acha? Fique ligado na Summer Stage também. Se vocês deram o like aqui, a gente posta mais coisas. Se vocês não deixarem o like aqui, a gente não posta mais coisas. Um abraço para o Kleber, Brazuca, que é nosso cliente, né? Kleber e a Paula moram lá no Alphaville. O Guto, arquiteto, parceiro, amigo nosso. Marcelo, médico. Nós temos um grupo de amigos brasileiros aqui muito legal. Pessoas bem queridas. Um abraço para todos os nossos clientes. É isso aí, é isso aí. Um abraço, bem com Deus. Um abraço, bem com Deus. Um abraço. Um abraço, bem com Deus. Obrigado.